Olá pessoal, estou de volta e quem diria, a prefeitura do Guarujá contra-ataca. Mas, eu já estava esperando, eu já estava esperando, eu já estou calejado nisso aí, prefeito. Você não me pega de surpresa, não. Para quem pegou o bonde andando, o que aconteceu? O que aconteceu? Marquei um show no Guarujá dia 14 de novembro, domingo, Teatro Municipal, certo? Estávamos vendendo ingressos, caminhando para esgotar a sessão, e aí eu publiquei um vídeo com piadas sobre a cidade, sobre a prefeitura, como eu sempre faço em todos os shows, com temas que estão com notícias, que estão aí na mídia. Por exemplo, o prefeito ter sido acusado de desviar dinheiro da saúde, o fato dele já ter sido preso pela Polícia Federal e reclamou que não tinha ar-condicionado no camburão. Problemas comuns para uma prefeitura. Isso aí é uma coisa normal, show de humor é um problema. Fiz piadas com isso e, olha, parabéns, prefeitura. Em menos de 24 horas, eu publiquei o vídeo na sexta, no sábado já tinham ligado para cancelar o espetáculo. Parabéns, olha, prefeitura Jack Bauer, em 24 horas, pá, resolveu o problema de ter um show de humor na cidade. Cancelaram o espetáculo? Claro que eles deram uma desculpa. Eles falaram que o problema, é até uma piada, o problema era o gerador do teatro, por isso que não ia poder ter espetáculo. Mas não contavam com minha astúcia porque eu gravei uma ligação de um responsável, estava no meu Instagram e eu postei. A voz, como eu tenho dito, né? Então, assim, não é que eles não querem cancelar. Não, está cancelado, acabou. Entendeu? A questão é essa. A questão do ar é secundária até. Eu não posso fazer um evento desse sem... Onde ele fala, a questão do gerador é secundária, o show está cancelado. Mas então qual é a questão primária? Qual é a questão primária? É a censura. Mas tudo bem, ele não quer o espetáculo lá por conta das piadas que eu fiz divulgando o show. Tudo bem, cancelou por causa do gerador de um teatro que ficou em obra. Com dinheiro o quê? Com dinheiro é público, é caro, pô. Dinheiro o quê? Dinheiro do contribuinte. Aí o teatro abriu em agosto, não tem nem três meses. E adivinha só? Já deu problema. Vai precisar de outra reforma, quem diria? E quem vai pagar? Vocês. Vocês que pagam imposto. Olha, aí já fechou o teatro, eles falaram, não vamos mais trabalhar esse meio. Bom, quando você recebe o dinheiro independente de trabalhar ou não, aí é muito fácil dizer que não vai trabalhar. Cancelaram o espetáculo, alegaram esse problema do gerador, deram essa desculpa, soltaram nota. Beleza, tudo bem. Fui atrás de outro local. Arrumei outro local. E aí, cancelaram. Ué, mas arrumei outro local. Era um clube privado, mas aí foram lá pressionar o dono. E eu entendo o dono não queria comprar uma briga com a prefeitura, sendo que ele tem um clube na cidade. O problema era o gerador. O problema era o gerador. Às vezes, o mesmo gerador do teatro tem uma tubulação que vai até o clube. Sabe? Às vezes é o mesmo. Atravessa não sei quantos bairros, assim. E é o mesmo gerador. E talvez por isso a prefeitura foi lá. Não tem gerador cancelar o espetáculo lá também. Então, eu comecei a pensar em outros locais pra fazer o show. Tô pensando em fazer num presídio. Público eu sei que vai ter. Não vão nem poder ir embora. E quem sabe até o prefeito vai estar na plateia. Ou, já que o meu show é um lixo, eu pensei em fazer na praia. Porque com isso a prefeitura não se preocupa. Praia imprópria pra banho não tem problema. O problema é show de humor impróprio pro público. Isso aí eles se preocupam. Mas, claro, com lixo na praia eles não tem problema. Então, pensei em divulgar assim. Assista o meu show que é um lixo na praia. Mas aí vão dizer que eu tô aglomerando. Também não vai poder. Eu só quero contar as minhas piadas. Só. Eu tenho até medo de dizer que ria é o melhor remédio. Porque o prefeito pode achar que o meu show é da área da saúde. E vai querer desviar dinheiro da bilheteria. Bom. Já conseguimos um novo local. Já conseguimos um novo. Por isso eu estou fazendo o vídeo. Ainda não vou falar agora, não. Porque eu já sei que vocês vão lá pra pressionar eles pra não me receber também. Mas vai ter show. Vai ter show, Guarujá. Segue o show. Segue o plano. E se você... Olha, a gente vai precisar de som, de luz. Se você trabalha com equipamento de som, de luz, palco. Mande uma mensagem aí pra arroba. Leo Lins, perturbador. Segue o plano. Show no domingo. Olha, eu nem ia falar da prefeitura. Porque o meu show não é político. Mas agora eu vou ter que falar. Tchau. Tchau.